Salve, salve a todas as mulheres da cidade de Manaus. Vim aqui fazer um convite especial pra você nos dias 20 e 21 de janeiro, nos dias 27 e 28 de janeiro e nos dias 2 e 3 de fevereiro. Estaremos realizando uma oficina de break totalmente voltada para todas as mulheres. Você é nossa convidada. Para se inscrever, basta acessar o link que está na minha bio, no meu Instagram, arroba BigGirlUnderlineJose e fazer sua inscrição para participar das oficinas. As oficinas serão totalmente gratuitas e também teremos alguns brindes para estar disponibilizando a todas as participantes que estiverem presentes em todas as oficinas. Não perca, participe. Estamos todos esperando por vocês lá. Música